Muito perto do segundo turno, uma eleição que sinaliza a vitória de um dos candidatos, o presidenciário Jair Bolsonaro. Eu queria saber com o senhor como o senhor vê a possibilidade da venda direta de etanol voltar à pauta agora nesse mês e meio de congresso, período muito curto, mas se há essa chance ou se talvez seja uma pauta para o começo do ano que vem. Eu penso que há um estoque legislativo a ser vencido, sobretudo pensando no que ainda tem para ser votado de questões que são prioritárias e, por outro lado, de questões que vão ser importantes para a transição ao novo governo e não vejo de verdade a necessidade e nem, digamos assim, a prioridade, a oportunidade de que esse tema volte agora até o final do ano. Em relação a ele ser pensado a partir do ano que vem, o que me parece é que há uma necessidade cada vez maior de esclarecer tanto a população quanto os agentes políticos sobre a questão da irracionalidade econômica que, no fundo, é a venda direta. Ela é baseada num argumento muito simplista de que, retirando-se um dos elos de uma determinada cadeia produtiva, você, por isso e só por isso, diminui o custo da transação e, portanto, diminuiria o preço dos combustíveis. Quando nós estudamos isso com mais profundidade, a gente vê que não é assim que funciona. Pelo contrário, o ganho de escala que se tem no processo de distribuição e assim por diante, ele colabora com o produtor, ele colabora com o setor de uma forma geral. Não é o caminho para resolver os problemas reais que existem no processo de distribuição. Ou seja, se nós queremos uma difusão maior da distribuição, uma participação ainda maior de players nesse setor, há caminhos para se fazer isso. Um deles é realmente o aumento do volume de combustíveis produzidos, distribuídos e consumidos no Brasil. Mas é um argumento simplista e que, no fundo, não apresenta uma racionalidade mercadológica quando a gente vai mais a fundo. Eu acho que esse é o ponto que precisa ser colocado. Então, para o próximo ano, fica aí a necessidade de um reforço da posição contra a venda direta se essa pauta voltar. Sim, porque, veja, o processo de distribuição, a distribuição como negócio, esqueçamos o mundo dos combustíveis. Peguemos a distribuição como um business, como um negócio. Ele hoje é uma realidade em todos os setores. Em geral, cada vez mais as empresas, no mundo empresarial, em busca de eficiência, se procura a especialidade, ou seja, o máximo de performance possível num setor cada vez mais específico, ou seja, se evita ao máximo a verticalização dos processos. Então, aquele que produz o combustível quer ser o melhor na produção do combustível. A distribuição é um outro negócio, um negócio que reclama tecnologia, expertise e assim por diante. A gente diz no interior que quem abraça muito aperta pouco. E é o que, no fundo, hoje a economia mostra, que é um processo cada vez mais vigoroso de especialização numa determinada atividade. Sem falar que, mundo afora, os processos de distribuição de produtos, por alguém que não os produz, é cada vez mais vigoroso. Lembremos o caso da Amazon, por exemplo. Ela, essencialmente, hoje é uma distribuidora de produtos. Começou lá com livros, mas hoje distribui uma gama enorme de produtos, de toda a ordem, mostrando cada vez mais que é um negócio, o negócio da logística, ela tem uma racionalidade própria. E que naquilo que precisa ser melhorado no Brasil, que o façamos. Mas não se deve jogar a criança junto com a água suja para fora da bacia. Pensando em pautas para o ano que vem, para 2019, na área de energia e na área de combustível, o que o senhor acha que pode ser tema de um debate aqui no Congresso? O que pode ganhar a eleição? O que pode ganhar a eleição? Eu penso que com a provável eleição do deputado Jair Bolsonaro, é o que hoje as pesquisas mostram, e mais do que isso, também, todos os trackings internos caminham nesse sentido, e a sensação que a gente tem junto à população também é essa. Caso esse quadro realmente se confirme, é o que parece que vai acontecer, eu penso que nós tenhamos uma dinâmica bem maior no setor produtivo brasileiro como um todo, mas de modo especial em questões estratégicas. Eu tenho dito que aquilo que se chama de opção energética nos países, são, no fundo, falta de opção. A maioria dos países caminhou para determinados processos energéticos e também no processo de combustíveis, pela falta de determinadas opções. Quando a gente olha para o Brasil, nós somos um caso praticamente único, em que a diversidade de fontes energéticas, e em geral muitas delas, inclusive renováveis, limpas e assim por diante, é extremamente abundante, diversificada, e que depende apenas de um processo de planejamento bem feito, o que vai implicar logística e outros elementos de efetivo planejamento. E me parece que essa vai ser a pegada, esse processo de desenvolvimento nacional para o qual a energia, para os combustíveis são fundamentais. Eu vejo muito isso na cabeça do futuro presidente, o deputado Jair Bolsonaro, confirmando isso nas urnas. Estive pessoalmente com ele falando sobre RenovaBio. Ele participou das discussões do RenovaBio aqui na Câmara como deputado, apoiou o projeto, foi um player importante, tanto ele quanto Eduardo Bolsonaro. E estive com ele no Rio falando sobre a importância do RenovaBio. e ele vê os biocombustíveis, falemos inicialmente de etanol e de biodiesel, além dos demais que são potencialidades, e ele vê isso como um patrimônio nacional. Só o Brasil tem a capacidade, a condição de produzir biocombustíveis sem subsídios e com altíssimo nível de eficiência e altíssima competitividade. Ele demonstrou-se muito apreço, conhecimento sobre o tema, conhecimento sobre a importância da redução de CO2, palavras literais dele, e vendo também que os biocombustíveis colocam na mesma mesa o ambientalista e o produtor. Eu estou a dar dois projetos, um no Congresso e o outro que estão na agenda do candidato, que é revolucionário, que podem provocar uma mudança grande no setor de acertamento ambiental. Um é a lei geral do licenciamento, que estava em debate aqui no Congresso do Congresso, agora ficou um pouco esquecido. E o outro é a proposta do candidato de fundir, enfim, isso ainda não está tão claro, o Ministério do Meio Ambiente, levando a área de licenciamento, junto ao Ministério da Agricultura. O senhor acredita que essas propostas, algumas delas, podem causar um impacto na proposta do Renovabilho, na aplicação do Renovabilho? Pelo contrário, o que eu tenho visto é que o produtor brasileiro não tem problema com exigências ambientais. O Brasil é o país que mais preserva, por exemplo, a sua vegetação nativa. Mais de 66% do território nacional, ele está com cobertura vegetal original, digamos assim, ou seja, sem nenhum tipo de processo de antropização. 25% da cobertura vegetal brasileira está em propriedades privadas, imobilizada na imobilização das reservas legais, das APPs e assim por diante. Por que estou dizendo isso? O produtor brasileiro não tem problema com altos níveis de exigência de sustentabilidade e de preservação ambiental. O problema do Brasil não está no nível da exigência, mas na previsibilidade da exigência. Se eu sei quais são as regras, com muita clareza, se eu sei o que eu preciso cumprir, eu vejo hoje, com o contato enorme que eu tenho com o setor produtivo em várias áreas, o produtor é o principal interessado em preservação. Foi a agricultura brasileira que desenvolveu o sistema de plantio direto, que é reconhecidamente no mundo hoje uma forma de preservação de solo, de erosão, de lixiviação e assim por diante. Não vejo um produtor brasileiro que gostaria de acabar com reservas legais, com área de preservação permanente e assim por diante. O problema é que nunca se sabe quais são as exigências. As regras muitas vezes são pulverizadas, vão para além daquilo que está previsto em lei, por meio de resoluções, de conselhos, portarias, que em geral o produtor muitas vezes não tem acesso. Então uma lei geral de licenciamento, que torne as regras, primeiro, que elas estejam consolidadas, segundo, que elas sejam bem claras e previsíveis, não trará nenhum dano ao meio ambiente brasileiro e muito menos nenhum tipo de resistência por parte do produtor, quer seja ele agrícola, quer seja ele industrial ou até mineral. Então esse é um ponto. O que nós precisamos é de regras claras, ainda que muito exigentes, como já são as do Código Florestal Brasileiro. Nenhum país do mundo tem áreas de 80% de reserva legal, como é o caso da Amazônia. E ninguém diz no Brasil, não vejo um produtor sério dizendo que gostaria de mudar isso. O que não pode é você ter viradas e muitas vezes, pela dúvida, processos de embargo, como às vezes eu tenho visto, em que um produtor não tem culpa nenhuma, mas enquanto não se descobre que ele não tem culpa, ele fica com a sua propriedade inviabilizada de trabalhar ou uma determinada indústria de processar o seu produto e assim por diante. Então esse é um ponto. A segunda pergunta que você me fez... Era a proposta de... A questão... Quando nós pensamos nessa possível união entre Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente, não me parece que esse seja um problema central. porque há setores da agricultura que entendem, e me parece que há uma racionalidade nisso, que o Ministério do Meio Ambiente não atua só nos processos agrícolas, ele atua nos processos industriais, nos processos de mineração, nos processos de efluentes, de emissões, ou seja, uma série de assuntos que não estão ligados à agricultura e que de alguma maneira poderia inflar desnecessariamente esse Ministério da Agricultura, que também cuidasse do meio ambiente. O que me parece claro, e com isso eu concordo absolutamente na visão do deputado Jair Bolsonaro, é que não é possível ter um Ministério do Meio Ambiente que seja contraproducente e contraprodutivo, ou seja, que veja na atividade produtiva o inimigo da sustentabilidade, o inimigo do meio ambiente. Pelo contrário, hoje quem mais preserva é justamente o produtor. O maior ambientalista brasileiro é o agricultor brasileiro que preserva 25% do território nacional dentro da sua propriedade privada. Isso é um ativo financeiro imobilizado. Agora, com algumas iniciativas, como compensação de multas, o valor atribuído à floresta em pé. Isso sim. Então, essa concepção está correta. Se isso vai ser feito por meio de uma fusão entre Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura, ou um Ministério de Meio Ambiente com uma nova configuração e que traga essa previsibilidade, essa segurança jurídica e menos poder às pessoas e mais poder às instituições, eu acho que esse é o coração. Como isso vai ser resolvido na prática é algo que vai depender de uma natural e até desejável negociação. Acho que me parece que esse é o core business, o coração do negócio. É você ter cada vez menos discricionariedade por parte dos agentes públicos em geral. Nós vamos ter regras muito claras. Olha, se isso aconteceu dessa maneira, o fiscal é obrigado a embargar a propriedade. É obrigado a embargar a empresa. Agora, se não foram essas ou aquelas circunstâncias previstas em norma, aí ele não pode fazer isso. É um absurdo nós vermos casos de propriedades que, por ações que não decorreram do proprietário, que não foram intencionais, que são efeito colateral de um vizinho, por exemplo, permitir que uma propriedade seja embargada por sete, oito meses, impedindo toda a sua atividade produtiva, para depois se chegar à conclusão de que, de fato, não havia problema nenhum, não havia culpa nenhuma. E esse prejuízo, por esse transcurso de tempo, quem vai ficar responsável por ele? Então, regras para e mecanismos de controle mais centralizados, talvez, mais... Eu sempre me lembro de um grande pensador chamado Douglas North, que foi prêmio Nobel de Economia, que dizia o seguinte, que um bom desenho institucional é mais importante para o desenvolvimento econômico do que a própria inovação tecnológica. E, mundo afora, nós vemos que os agentes públicos, eles têm pouca discricionariedade, eles têm pouca margem para dizer multo ou não multo, embargo ou não embargo. As regras são bem claras, são bem objetivas, e quando a situação está verificada de acordo com a norma, a gente já sabe qual vai ser a consequência. E não esse subjetivismo que tomou conta, sim, no Brasil. Tomou conta, sim, do Brasil nesses últimos anos. Por quê? Porque há uma discricionariedade muito grande, com normas que são vagas, o que a gente chama em direito de... cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados, ou seja, que vão ser preenchidos pela visão, pela intuição de um agente público. O que, obviamente, está errado. A humanidade lutou muito tempo para descobrir se queria ser governada por homens ou por leis. E a consequência do Estado de direito é que nós queremos ser governados por leis. ou seja, sabendo das regras, temos que nos adaptar a elas. Eu não posso dizer o que ele pensa efetivamente disso, isso caberá a ele e a sua equipe fazê-lo, mas no sentido conceitual é um equívoco. todo tipo de interferência na economia que não seja a correção das imperfeições mercadológicas, elas já se mostraram equivocadas. Subsidiar uma matriz energética que o mundo caminha para, na medida do possível, substituir é um contrassenso no sentido absoluto. Quando nós subsidiamos, por exemplo, biocombustíveis no passado, se fazia isso pelos enormes ganhos que eles apresentam para a sociedade. Eles incrementam a matéria-prima produzida no Brasil, geram emprego, renda, diminuem a exposição das pessoas a partículas que são, a gases e partículas que são nocivas, a saúde humana, ou seja, você tem uma racionalidade para isso. Mas nós já passamos desse ponto. Quando nós olhamos o RenovaBio, o RenovaBio não é uma política de subsídio, ele é uma política de incentivo à eficiência. Por quê? Um determinado litro de etanol pode ter um valor em termos de retenção de carbono ou de redução de emissões muito maior ou muito menor do que um outro mesmo litro de etanol porque eu vou avaliar o ciclo de vida daquele combustível, como ele foi produzido e o quanto ele contribui para a redução das emissões. Nós estamos falando de eficiência e a premiação da eficiência e não simplesmente o subsídio gratuito. me parece me parece que a solução mais óbvia é que isso precisa ser extinto, esse subsídio, tal qual a tabela de frete, também é um outro equívoco, são interferências já comprovadas, de irracionalidade comprovada, que geram distorções enormes no mercado justamente para uma matriz energética que o mundo todo reconhece ainda uma dependência, talvez por algumas décadas, mas que não é a aposta mundial nos combustíveis fósseis.